Viveu em 1815 e morreu em 1852. Nascida há dois séculos, Ada Lovelace foi pioneira na ciência da computação. Ela participou da redação do primeiro programa publicado e foi uma visionária de computação, reconhecendo pela primeira vez que os computadores poderiam fazer muito mais do que apenas cálculos. Ada Lovelace nasceu em Londres, Inglaterra, Reino Unido, em 10 de dezembro de 1815. Ela foi nomeada Augusta Ada Bairon, mas seu sobrenome mudou depois que ela se casou. Seu pai era o brilhante, porém notório poeta Lord Bairon, louco, mau e perigoso saber. E sua mãe era Anne Isabel Milbank. Seu pai era um dos grandes da poesia, mas sua personalidade era instável. Sua mãe era muito inteligente, tinha sido bem educada por tutores particulares e estava particularmente entusiasmada com a matemática e as ciências. O pai de Ada abandonou sua esposa e filha, deixando a Grã-Bretanha para sempre quando Ada tinha um mês de idade. Ele morreu na Grécia quando Ada tinha 8 anos de idade e Ada nunca o conheceu. Pode parecer estranho chamar alguém nascido em 1815 um cientista da computação, mas isso é o que Ada Lovelace se tornou. Sua vida mudou para sempre em 5 de junho de 1833, quando a menina de 17 anos conheceu Charles Babbage. Isso não era algo que muitas garotas da idade de Ada poderiam fazer, mas como aristocrata, ela gostava de melhores oportunidades do que a maioria. Babbage Lucasian, professor de matemática na Universidade de Cambridge, uma posição uma vez realizada por Isaac Newton e realizada mais recentemente por Stephen Hawking, aprendeu que Lady Biron e sua filha estavam bem informadas sobre matemática e os convidaram a ver uma versão em pequena escala da máquina de cálculo em que estava trabalhando, chamada de mecanismo de diferença. Babbage ficara farto de pessoas cometerem erros em longos cálculos, e sua ideia era construir uma máquina de calcular infalível a vapor ou manual. Ada estava completamente cativada pelo conceito, mas havia pouco que ela poderia fazer na época para ajudar Babbage com seu trabalho. No entanto, ela enviou a mensagem para Babbage solicitando cópias dos planos da máquina, porque ela estava determinada a entender como funcionava. Ada Lovelace morreu, provavelmente de câncer uterino, com a idade de 36 anos em 27 de novembro de 1852. Sua saúde se deteriorou depois que ela completou suas anotações sobre o mecanismo analítico e ela tinha sofrido uma variedade de doenças. A CIDADE NO BRASIL